É aqui no Céu das Artes que a maioria das oficinas da sétima edição da Joarte estão sendo realizadas. Uma delas é dedicada ao patchwork e a costura criativa. O patchwork é quando você trabalha com aqueles quadradinhos que você vai juntando, né? E a costura criativa, ela já abrange um universo muito maior, tanto do patchwork quanto de outras coisas. Então você pode fazer peças menores ou maiores utilizando diversas técnicas diferentes. Aqui a gente trabalhou com a técnica de sanduíche. Onde você confecciona e daí você desvira o trabalho e fica as perfeições. Tipo essa aqui, né? E tantas outras que vocês vão poder ver. Então é uma técnica diferente que muitas não conheciam dentro da costura criativa. Ao todo, 42 pessoas terão a chance de participar dessa disputada oficina. Uma das sortudas é a dona Suzana, uma aposentada de 63 anos que decidiu aproveitar seu tempo livre para aprender e compartilhar conhecimento. É muito bom porque a gente aprende umas com as outras. Uma faz uma coisa e a gente fica prestando atenção para ver se a gente consegue também, para todo mundo fazer bonito e igual. Além de ir aprender, a Michele também levou a mãe para a oficina. Ambas gostam muito de artesanato e estamos aqui, né? Sempre a gente gosta de participar das coisas e, enfim, não teria outro motivo melhor do que estar mãe e filha num artesanato aqui e, enfim, aprendendo sempre mais. Ieda Corona, idealizadora do Juarte, compartilha a história por trás dessa ação cultural que busca disseminar a arte. O objetivo do Juarte é trazer o legado da Joana, né? Corona, que leva o nome dessa linda biblioteca, no sentido das artes visuais, das artes plásticas, da literatura, que era o mundo dela, né? Ela vivia, expôs em vários lugares do mundo, escreveu livros maravilhosos, enfim. Então, é transformar a dor, né? Da perda dela no que há de mais amoroso, que é trazer a arte para todos e todas. Além das oficinas, há uma exposição do artista patobranquense Anderson Perim aberta ao público. E é muito interessante porque o Anderson faz esse trabalho, como ele mesmo diz, num processo de burnout, né? Então, como a arte também salva, né? Quando a gente, às vezes, não encontra outros caminhos. E os quadros dele expressam essas emoções todas e é linda. Então, todos estão convidados para vir apreciar aqui na Biblioteca Joana Corona essa lindíssima exposição. A Alice, de 11 anos, visitou a exposição e compartilha suas impressões sobre as obras. Eu achei os quadros muito bonitos, que eles expressam coisas não tão genéricas, que as pessoas podem ter visões diferentes, mas coisas fortes, como sentimentos e dores do artista.